Delegacia Regional de Santa Inês e por aqui foi apresentado mais um caso pelo esquadrão pretoriano da Polícia Militar. O Bruce Lee Alves Saraiva e o Magno Viana. Eles estavam com seis papelotes de cocaína e uma trouxa de maconha. Os dois são residentes, já tem passagens pela polícia. O Bruce Lee já tem passagem por porte de arma e também uma abordagem. E o Magno também já tem várias passagens pela polícia. Magno, essa droga que estava com vocês era para uso? Não tinha droga nenhuma não, senhor. Não tinha droga? Não, estava com droga nenhuma não. Essa droga foi encontrada. Não sei de quem é não, senhor. Não sabe de quem é? Não. Tu já tem passagem? Sim. Tu tem passagem, Magno? E essa droga que estava com vocês era de quem? Não, não. Bruce Lee, tu já tem passagem pela polícia, né? Tem de o quê? Para porte de arma e abordagem. Tem alguma por tráfico? Não. Nenhuma? Não. E essa droga que estava com vocês? Para essa droga ninguém achou nada comigo não. Comigo não. Então não tinha droga nenhuma? Comigo não tinha não. A única coisa que tinha comigo era 20 reais e meu celular só. Muito bem. Então os dois dizem que não tem participação com essa droga. O esquadrão pretoriano acabou conduzindo os dois aqui em flagrante. Foram encontrados seis papelotes de cocaína e uma trouxa de maconha. Mais um trabalho realizado pelo esquadrão pretoriano da polícia militar. Os dois estão aqui na delegacia regional de Santa Inês e vão ter que se explicar com a justiça. Então vamos lá.